E vamos continuar mostrando o antes e o depois De vários pontos da Praça Getúlio Vargas Olha só a imagem do ano 2014 Olha só, daqui a pouquinho eu vou mostrar a curiosidade através de duas fotos Continua no seu vídeo as imagens do ano 2014 Agora sim, aparece no seu vídeo aí Olha a foto, gente, do ano 1940 Quase que do mesmo local Agora, o antes e o depois Eu quero ser forever young Eu quero ser forever young Do você realmente quer viver forever? Forever young Some are like water, some are like the heat Some are a melody and some are the beat Sooner or later, they all will be gone Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause I don't want to perish like a freeing horse News like diamonds in the sun And diamonds are forever Olha só a imagem que vai aparecer aí no seu vídeo do ano 2014 Olha só Isso Daqui a pouquinho, no mesmo local Vamos mostrar uma foto E vai chamar a atenção Presta atenção, hein? Daqui a pouquinho, olha só Isso Mais um pouquinho Agora sim Há muitos e muitos anos atrás Olha só A movimentação Nesse mesmo local, olha só Agora o antes E o depois analys Os Existe Meu Música 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 Legenda Adriana Zanotto